A mão que toca um violão, se for preciso faz a guerra Mata o mundo, fere a terra A voz que canta uma canção, se for preciso canta um hino Louca a morte Viola em noite, em luarada, no sertão, é como espada De esperança, de vingança O mesmo pé que dança um samba, se preciso vai a luta Capoeira Quem tem de noite a companheira Sabe que a paz é passageira Pra defendê-la, se levanta E grita Eu vou Eu vou Eu sou e soada E viola Em luarada Pelos Campos Que se Doar Porta a bandeira Capoeira Desfilando Vão cantando Liberdade 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 A paz é passageira Que a paz é passageira E sabe que a paz é passageira Que a paz é passageira Pra defendê-la Pra defendê-la Se levanta E grita Eu vou Porta a bandeira Capoeira Desfilando Estão cantando Estão cantando Liberdade 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 Liberdade